Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. E olha a informação, volante do Bahia indica despedida antecipada do futebol e diz, deixa eu morrer Deus. Vamos saber detalhes desta informação e vamos saber também o que diz o clube, o que diz o Bahia sobre este assunto. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Em aparente desequilíbrio mental e até emocional, Diego Rosa antecipa a sua despedida, a sua aposentadoria do futebol. Diego Rosa está aí desequilibrado, né? O Bahia que perdeu para o Jequié por 1x0 ontem na Arena Fontenova e ele fez alguns lances estranhos e bizonhos e foi vaiado pela torcida do Bahia. O Bahia estreia no Campeonato Baiano com derrota 1x0, gol de Alex. E após o rendimento dentro de campo, o meio campista Diego Rosa postou diversas mensagens em uma rede social indicando esse aparente desequilíbrio, tanto mental como emocional. Nas publicações, o volante afirmou que anteciparia a aposentadoria do futebol. Aos 21 anos, o atleta foi comprado do Manchester City até o final de 2027. Olha só o que disse o Meia. Venho informar que hoje foi meu último jogo como jogador, frisou o Meia por meio de uma publicação no Instagram, após ser vaiado por torcedores do estádio no momento em que foi substituído. Em outra publicação, ele aparece na praia chorando e escreveu as mensagens deixa eu morrer Deus e me ajuda Deus. Isso é muito provavelmente uma situação aí de depressão e que precisa urgentemente de uma ajuda, né? De um auxílio psicológico, inclusive. As publicações já foram removidas, também foram apagadas todas as publicações anteriores do próprio perfil. Segundo informações obtidas pelo B News, o empresário Magno Tato, agente de André, encontrou o atleta após a partida. O técnico Rogério Ferreira, que é o técnico do Sub-20 do Bahia e que comandou o jogo na derrota para o GQ, elogiou a postura de Diego Rosa durante os treinos. Eu não vi rede social alguma ainda. O que eu tenho a dizer é que desde o primeiro dia que a gente conseguiu juntar e ele foi um dos primeiros, ele foi extremamente dedicado, trabalhador e tratou os meninos muito bem. Embora seja muito jovem, já tem um tempo de experiência, seleção brasileira, viveu fora e é um cara que é muito Bahia, comentou em entrevista coletiva. Contratado em janeiro do ano passado, Diego Rosa tem 28 jogos disputados pelo Tricolor, nenhum gol marcado ainda, assim como nenhuma assistência cedida. Durante a carreira, o jogador, que já passou pela divisão de base do Vitória, soma passagens por clubes como Lomel SK da Bélgica e Vizela de Portugal. E o clube, o Esporte Clube Bahia, se pronunciou nesta quinta-feira sobre o volante Diego Rosa, que postou esse desabafo nas redes sociais. Ele também apagou as fotos das redes sociais. O clube informou que o atleta está recebendo todo o suporte e passando por acompanhamento médico e também terapêutica. Olha só a nota. O Esporte Clube Bahia informa que o atleta Diego Rosa está recebendo todo o suporte e atenção do Departamento de Saúde e Performance. O atleta passa por um acompanhamento médico e terapêutico, conforme programação estabelecida pelo setor responsável desde a temporada passada. O jogador se reapresentou no CT na manhã desta quinta-feira e seguirá a programação de atividades. A presença dele nos próximos jogos será uma decisão conjunta entre o Departamento de Futebol, Atleta e Departamento de Saúde e Performance. E você, torcedor do Bahia, o que você acha, hein? Ele precisa ser afastado do futebol e tratar aí, ter um tratamento psicológico sobre esse assunto ou ele deve tocar a vida normalmente? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal é que a Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.